Olá pessoal sejam bem-vindos ao Tá Na Moda com Zé Filho agradecer a todos vocês pessoal que nos acompanham deixa seu like seus comentários compartilhou o vídeo e principalmente pessoal se inscreveu gente mais um vídeo aqui na feira da Zé Avelino mais precisamente na Benji Moda Intima já tem vídeo da Benji no canal então quem já nos acompanha já conhece aqui a Carol tudo bom Carol Oi pessoal bom dia gente então mudar o ângulo da câmera aqui para gente visualizar e atualizar o look aqui da Benji Moda Intima gente você que tá chegando pela primeira vez no canal a Benji ela se encontra aqui no galpão Pop Shopping Rua D loja 178 pessoal bem facinho lá no outro vídeo que você também tem lá tem um caminho para você chegar aqui até a loja rapidinho então mudar o ângulo da câmera para gente visualizar conhecer um pouco mais os produtos aqui da Benji Moda Intima Olá pessoal então a gente vai começar hoje com os nossos sutiãs reforçados de sitnet nós temos variações de cores tamanhos a nossa variação de cores chega a ser mais mais de 10 variação de cores e os nossos tamanhos variam do PMG e GG então pessoal no caso aqui Carol é o sutiã é no sentinete PMG e GG tem variantes de cores no mínimo aqui pessoal um dois três quatro cinco seis cores no mínimo mas você tem todas essas opções aqui você entrando em contato ou Carol preço de atacado é oito reais pessoal oito reais o sutiã aqui de sentinete não é isso então pessoal oito reais o sutiã de sentinete então o número do contato da Benji é esse que tá aqui na tela na descrição do vídeo também vai ficar os contatos aqui da Benji Moda Intima Carol fora o sutiã de sentinete os outros artigos aí para gente visualizar aqui mostrar para o pessoal que nos acompanha é a gente vai também ter as calcinhas de microfibra certo e vamos ter variação de tamanho do pé ao genginho só um pouquinho aqui agora para a gente aí eu também tenho mais opções de cores gente no caso o Carol aqui PMG e GG é isso exatamente tem mais opções de cores para você poder escolher mostrar aqui Carol só um pouquinho gente você tem opções de cores tem cinco seis sete cores é aproximadamente oito cores no mínimo oito cores então no caso aqui a calcinha básica é isso tradicional tradicional de microfibra preço de atacado Carol quatro reais só quatro reais a calcinha no atacado aí outros artigos que a gente possa mostrar aqui Carol segue aí então a gente também tem o famoso sutiã tomara que caia pessoal tomara que caia olha só só um pouquinho cara para a gente aproximar então vira ele assim cara para a gente ver três tiras três tiras né pessoal três tiras Carol PMG como é que funciona o tamanho PMG e GG aí tem o tem o com renda e o sem renda pronto PMG e GG pessoal você tem as opções de cores tem o nude esse aqui é o Jaipu Jaipu então pessoal você tem todas essas coisas aqui opcional para você fazer sua escolha no caso aqui é o três cor três tiras né que eles chamam aí eu vou ter com renda e sem renda pessoal tem ele com renda e sem renda no caso aqui é liso mas também o três tiras não é isso Carol PMG e GG exatamente preço de atacado Carol o liso vão sair no atacado por sete reais e os de renda oito reais então pessoal o liso sete reais e o de renda oito reais que tem mais aí o Carol fala aí Carol é os nossos conjuntos de lingerie de microfibra com renda estão saindo por treze reais pessoal treze reais os conjuntos de microfibra não é isso com renda com renda pessoal treze reais então bem de moda íntima galpão pop shopping rua de banca 178 pessoal então que que tem mais aí Carol então os dois falamos aqui do sentinete né da calcinha dos conjuntos lingerie e o que tem mais para gente mostrar aqui da Benjim moda íntima eu não lembro bem que foi mostrado no vídeo passado mas também temos as calcinhas de pala elas estão saindo por sete reais e nós temos variações de dez cores aproximadamente então pessoal calcinha de pala deve mais ou menos em torno de dez cores PMG e GG PMG e GG preço é sete reais aí ela é de microfibra o fundo é de algodão sete reais microfibra e fundo de algodão né então são as calcinhas em pala é isso? fala alta fala alta segue aqui vocês também trabalham com os conjuntinhos normal o sutiã avulso o nosso sutiã avulso a gente tem a variação do PLGG do PLGG e ele é de microfibra alça reforçada do MLG ou do MLGG perdão e ele está saindo por oito reais só o sutiã exatamente no caso aqui ele é deixa eu ver aqui mostra essa alça aí para o pessoal ver pessoal nossa alça reforçada então oito reais exatamente oito reais então pessoal lembrando que a Benjim ela se encontra aqui em Galpão Pop Shop Rua D loja 178 pessoal então o número do contato é esse está aqui para você tirar dúvidas e realizar suas compras dúvidas que ficaram no decorrer do vídeo porventura você através desse número que está aqui na tela você vai tirar essa dúvida então nós já mostramos o setinente as calcinhas o conjunto Langeroo mostramos três tiras o sutiã avulso e agora pessoal é o conjuntinho menina moça não é isso? exatamente ele também é de microfibra aí a gente tem variação de cores aproximadamente dos lisos seis cores e de estampa dos nossos produtos estampados tem mais de 15 mais de 15 estampas então pessoal no liso e nos estampadinhos olha o tanto de estampa que você tem de opções aqui para escolher então lembrando que através desse número que está aqui ou na descrição do vídeo vai ficar um link direto com o pessoal do atendimento você vai tirar dúvidas tanto ele com como sem o bojo né? o com bojo também é a mesma coisa a variação de 15 estampas e mais ou menos seis cores pessoal o conjuntinho menina moça só que no caso aqui já é com o bojo ó é aí a gente vai ter dos tamanhos do P ao GG do P ao GG preço de atacado tem diferença? tem o com bojo a gente vai estar vendendo a oito reais e o sem bojo a sete pessoal então assim ó o sem bojo que é esse aqui ó tanto no estampado como no liso sete reais exatamente já com o bojo? oito reais oito reais pessoal também você tem as mesmas estampas e tem as opções é mais de 15 estampas e mais de 100 então olha só o número de estampas que você tem para escolher aqui na BG Moda Intima Galpão Pop Shop Rua D Loja 178 ô Carol fora esses artigos que nós já falamos aqui do do sentinete da calcinha do três tira com e sem renda com a lingerie com as calcinhas o que tem mais agora aí? eu vou ter o sutiã plus o plus né? e eu vou ter dos tamanhos é quarenta e oito cinquenta e cinquenta e dois preço já está caro dez reais são quarenta os tamanhos são quarenta e oito cinquenta e cinquenta e dois plus size plus size são quarenta e quarenta e não é quarenta e oito cinquenta e cinquenta e dois quarenta e oito cinquenta e cinquenta e dois pessoal preço já está caro? dez reais então pessoal então aqui você vai encontrar na moda íntima desde a calcinha o sutiã o avulso o conjunto o sentinete o três tira o com renda e sem renda o menino a moço então pessoal fabricante bem completo o número é esse que está aqui na tela na descrição vai ficar também um link direto aqui com o pessoal do atendimento Carol a questão abertura hoje vocês aqui no popshop o funcionamento presencial funciona das seis às três horas da tarde já no online funciona das sete e meia às cinco e meia da tarde de segunda às seis a sábado a sábado então pessoal presencial de seis às três da tarde na terça-feira inicial é começa a terça a sábado e terça a sábado de seis às às três ou às quinze às quinze horas e no online de segunda a sábado de sete e meia às dezessete pronto ou o cliente querendo fazer realizar a compra a questão da entrega é correio excursões aéreo tem restrições ou não? a gente entrega tanto pelos correios aéreos excursões excursão pessoal fica da preferência do cliente exatamente pessoal então? motoboy ah pessoal uma observação também você que está aqui em Fortaleza não é isso? é você que está aqui em Fortaleza pode entrar em contato com a gente que a gente também irá fazer a entrega é só entrar em contato com os números que vamos fornecer e fazer essa pedida pessoal agradecer vocês todos que nos acompanham que compartilham se esse vídeo foi útil se inscreve deixa seu like seus comentários agradecer a Carol mais uma vez aqui pela participação o pessoal da Benji Moda Intima Galpão Pop Shop Rua D Loja 178 então pessoal facinho, facinho chegou na Isabelina conta lá A, B, C e D na Quarta Rua você sobe à direita até o finalzinho aqui quase nas lanchonetes quem já tem costume de estar no Pop Shop está aqui a Benjinha Moda Intima vai encontrar também a Carol aqui de braços abertos realizar seus pedidos suas compras e atender da melhor forma possível é isso? exatamente muito obrigada pessoal e boas compras um abraço pessoal fica com Deus aí vamos ficar com Deus aqui e até o próximo vídeo tchau